E aí galerinha, tudo tranquilo, beleza? Aqui eu tô falando o RockSlay do canal Rocking Game. Eu vou mostrar pra vocês hoje como montar um computador passo a passo ali, cada peça ali, como coloca em cada lugar. É bem simples, é bem fácil, mas pra quem vai montar ali pela primeira vez, né, vê se a quantidade de peças aqui fica meio perdida ali qual peça ali vai colocar primeiro. É bem simples, não é muito difícil se você seguir o passo a passo certinho. Lembrando que o primeiro passo que você precisa fazer é pesquisar bastante ali as peças pra você tomar uma boa decisão em qual computador, em qual configuração você vai tá montando. Lembrando também que tem compatibilidade, algumas peças não encaixam na outra, algumas peças não vai funcionar com outras peças. É um exemplo aqui bem básico, eu vou dar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá galera? Eu acho assim, a primeira peça que você precisa pesquisar ali pra você tomar uma boa decisão ali qual comprar, seria ali o processador e placa-mãe. Você vai decidir qual placa-mãe e qual processador. É AMD, é Intel, você quer um último lançamento, no caso aí da AMD a plataforma M5, com memórias DDR5. Ou se não, a plataforma Intel, né? Qual plataforma você vai querer. Então, essas peças aí sim, precisa ter um certo cuidado pra você não comprar a errada. Porque eu já vi vários casos de pessoas comprar ali uma placa-mãe para AMD e comprar um processador para a Intel. No caso, então, não vai funcionar. O socket aqui é diferente, não vai funcionar. Memória RAM também, tem ali as diferenças, né? Tem memória RAM aí desde a DDR1, DDR2, DDR3, né? Que são bem mais antigas aí. A mais atual aí seria a DDR4 e as recém-lançadas aí, que são as DDR5. No caso, a maioria das pessoas hoje ainda optam por montar aí um computador com DDR4, porque tem um desempenho aí muito bom ainda. A DDR5 ainda está bem cara, então acaba compensando mais montar ali uma plataforma com RAM DDR4. No caso, então, a primeira coisa que você precisa decidir, na minha opinião, é você decidir qual processador e placa-mãe que você vai comprar. Você já quer uma mais nova, você quer ali um AMD, você quer uma Intel? Beleza. Pesquisou bastante ali qual que vai dar compatibilidade um com o outro, então você compra, então, um processador e uma placa-mãe que dê compatibilidade um com o outro. Que vai funcionar certinho. A Intel também tem ali as suas gerações ali. A M4 também tem ali as suas gerações, onde bastante placa-mãe serve ali para o socket M4, mas... Ou, por exemplo, essa B550 aqui é a M4, mas não serve ali o processador de primeira e segunda geração, que também é a M4. Então, você tem que tomar esses certos cuidados aí com o processador que você vai comprar e com a placa-mãe que você vai comprar. Memória RAM também tem compatibilidade, você precisa tomar cuidado aí, no caso, como eu comentei, tem a DDR5, tem a DDR4, e tem as mais antigas um pouco, que são DDR3, DDR2, já nem compensa, né? Não dá para montar com essas memórias. Você precisa tomar um cuidado ali, porque as memórias, se você comprar a placa-mãe DDR4, você precisa comprar aí uma memória também que seja DDR4. E assim por diante. Se a placa-mãe é DDR5, você precisa comprar ali a memória DDR5. Placas de vídeo também, muitas pessoas, às vezes, acabam confundindo, tá? Por quê? Vê ali a placa-mãe. Ah, a placa-mãe é DDR4, mas a placa de vídeo é DDR5. Vai dar compatibilidade? Funciona? Cara, funciona tranquilamente. Não confunda aí esses tipos de memórias. No caso, a memória RAM fica aqui na placa-mãe, e a memória de vídeo, que é DDR5, DDR6, no caso, essa daqui já é DDR6X, dessa 3080 que eu tenho aqui, ela vai funcionar perfeitamente ali. Lembrando que é o seguinte, a compatibilidade de placa-mãe aqui com placa de vídeo, é as que tem as atuais, e eu não sei que você compre muito, muito antiga, que não vai dar compatibilidade. Mas todas são aqui PCI-X16, algumas mais novas já são padrão 4.0, como essa daqui é. A placa de vídeo também é padrão 4.0, e o processador que eu vou estar instalando também, suporta ali a tecnologia PCI-4.0. Mas você pode estar ligando ali sim, o PCI-X16 3.0 na 4.0, que vai funcionar ali tranquilamente. Não vai dar erro ali de compatibilidade, não quer dizer que não vai funcionar. Outra coisa também que você precisa tomar cuidado é a questão de fonte, né? A quantidade de watts que você precisa comprar ali vai depender do seu setup. Você precisa ali, talvez se você colocar ali um processador que gasta muita energia, uma placa de vídeo também que consome muita energia, muito forte, você não vai comprar ali uma fonte fraquinha, porque você pode ter problemas ali, porque a fonte não vai dar conta então de entregar a energia necessária para o seu computador todo. Então a melhor forma de fazer isso é você ver, decidir ali primeiro o que vai ser seu processador, sua placa-mãe, qual sua placa de vídeo, beleza. Aí você faz cálculo quanto você vai consumir então o seu setup, e então vai lá e compra uma fonte boa, de preferência de boa marca, que tem ali um ser 80 Plus Bronze ou 80 Plus Gold, como essa daqui, né? Essa aqui é uma XPG Core Reactor de 850 V, modelo Gold. Todas as peças que eu estou montando aqui, galera, eu tenho vídeo aí no meu canal, vídeo inbox, vídeo testando também essas placas aqui. Boa parte delas também são compradas ali no Aliexpress, algumas também são compradas aqui no mercado brasileiro, mas todas estão funcionando aqui perfeitamente. Eu vou estar montando aqui neste computador, que é para um amigo meu, boas peças dessas aqui eu vou estar passando para ele, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que vai fazer então a montagem ali, bem passo a passo ali direitinho, para ajudar então quem está querendo aí montar seu computador pela primeira vez. Se você gostar então do vídeo, se eu te ajudar aí nem que seja um pouco, deixe seu comentário aí, se inscreva no canal, deixe seu like também, se você estiver gostando. Se tiver alguma dúvida também, pode estar usando o campo aí de mensagem, que eu vou estar fazendo o possível de responder todas as dúvidas suas aí. Continuando falando ali a respeito da compatibilidade, galera, tem que tomar bastante cuidado, né? Antes de eu começar a montagem aqui, vou estar explicando um pouco, já falei um pouco aqui da compatibilidade das peças. E por último também, né, além de você comprar ali uma fonte que supre todas as demandas ali do seu computador, você também precisa comprar um water cooler, ou se não, um air cooler, né? No caso, se você estiver usando ali um processador ali que não esquenta tanto, que já vem ali um cooler box de padrão de fábrica, que dá conta ali de refrigerar seu processador, então não precisa comprar ali um air cooler, ou se não, um water cooler, que no caso é refrigerar da água. Por último então, depois de você comprar todas essas peças, você tem que decidir ali qual gabinete comprar. Eu não acho correto você comprar primeiramente o gabinete, porque às vezes, por exemplo, vamos supor que você compra um gabinete, depois você compra uma placa de vídeo que não cabe ali dentro do seu gabinete, não cabe ali um air cooler grande como esse, ou se não, não cabe uma placa-mãe. Como por exemplo, essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe menor um pouco. Esse gabinete aqui suporta placas-mãe até grandona, igual aquela que eu tenho, a X570 do meu computador. Ele suporta. Mas vamos supor que você compre então uma placa-mãe igual aquela minha, grandona, mas aí vai e compra um gabinete que só suporta placas pequenas, no tamanho dela. Então não vai dar compatibilidade, você não vai conseguir colocar dentro do gabinete porque não vai caber. E também, se você for utilizar ali um water cooler, por exemplo, se você comprar um water cooler de 360mm, que é aquele bem grandão mesmo, ele serve aqui na frente perfeitamente porque esse gabinete dá suporte. Mas tem muitos outros gabinetes que não dão suporte ao water cooler de 360mm. Às vezes só de 240mm, que é menor, nessa parte de cima, ou aqui na frente mesmo de 240mm. Então, eu acho que a ordem de peças aí que você precisa comprar é mais ou menos essa. Primeiro, decidir qual placa-mãe processador vai comprar, você vai lá e compra primeiro então a placa-mãe processador. Junto com as memórias, que vai fechar ali o kit, vai funcionar tudo certinho, confere as memórias que servem na sua plataforma. Depois disso você pode decidir várias coisas, como por exemplo a placa de vídeo que você vai estar colocando. Sempre lembrar ali então para o seu setup ficar mais equilibrado. Não adianta você comprar uma placa de vídeo muito forte e um processador muito fraco que um vai dar gargalo com o outro. Ou comprar um processador muito forte e uma placa de vídeo também muito fraca. Sempre pesquise, use o campo de mensagem também, pergunte aí, pergunte a outras pessoas também, grupos, amigos, para ver ali qual a compatibilidade. Ah, essa peça fica boa com essa, né? Pode estar pesquisando aí, as pessoas vão estar respondendo, vão estar ajudando, né? Ok, depois de comprar então placa-mãe, processador, memória e placa de vídeo, você vai decidir então a fonte. É por meio do consumo dessas peças que você decide qual fonte você coloca. A não ser que você queira colocar já uma de 850 bytes e vai lá e coloca um processador e uma placa de vídeo muito fraquinha, vai sobrar potência e vai acabar ficando um pouco desperdiçado. Você vai gastar muito dinheiro com fonte e os outros produtos ali vão ficar um pouco desequilibrados. Mas fonte nunca se economiza em fonte, tá galera? Quanto melhor você colocar, quanto mais potente você colocar, é melhor sim. Mas se caso você colocar uma muito forte e usar ali, por exemplo, um processador com vídeo integrado, vai ficar desperdiçado. Aquele dinheiro que você gastou na fonte, você poderia ter gastado em mais memória, em mais armazenamento e assim por diante. Então, basicamente é isso. Comprou primeiro o kit, memória e processador, tudo compatível um com o outro. Comprou ali a placa de vídeo, aí sim você decide comprar qual fonte você coloca. Também o air cooler, você decide ali qual processador você vai ter comprado, você decide qual você vai colocar. E por último então, na minha opinião, seria o gabinete. Você vai decidir então um gabinete compatível para todas as peças que você comprou. Se a sua placa de vídeo é grandona, procura um gabinete que cabe. Se a sua placa mãe também é uma grandona, procura um gabinete que caiba. E também o air cooler. Se você for colocar um air cooler grandão aqui, procura um gabinete que serve ele certinho. A fonte é padrão, o tamanho dela ali é bem padrão, não tem muita questão de compatibilidade. É bem simples e fácil. E isso aí. Partiu então, vou estar montando esse gabinete aqui. As fãs já estão colocadas, tá galera? Eu fiz um outro vídeo aí para não ficar muito longo esse. Adicionando aqui mais três fãs nesse gabinete Polter 3 da Pichal. Fiz ali e mostrei como fazer a sincronização ali das controladoras. Infelizmente, eu tive que utilizar duas controladoras nesse gabinete para poder sincronizar todas as fãs. Mas o correto mesmo é você comprar aqui um kit com seis fãs e colocar todas as seis só em uma controladora para poder funcionar ali sem problemas. Mas do jeito que ficou aqui também, ficou bom. Vai funcionar tudo certinho.